Tento me atingir, mas não consegue não A lei da atração é ter muita gratidão Plantei, cultivei muita fé Conquistei a água desse tipo chaminé Esqueci tudo que aconteceu aqui Pico me respeita Tô de Tiger vermelho pra inveja É tchau e peste pra inveja É tchau e peste pra inveja É tchau e pico me respeita Tô de Tiger vermelho pra inveja É tchau e peste pra inveja Tento me atingir, mas não consegue não A lei da atração é ter muita gratidão Plantei, cultivei muita fé Com a XTH desse tipo, chame né Esquece tudo que aconteceu aqui Pico me respeita Tô de tagger vermelho pra inveja É tchau e bens pra inveja É tchau e bens pra inveja É tchau e brinco me respeita Tô de tagger vermelho pra inveja É tchau e bens pra inveja É tchau e bens pra inveja O nome dele é fácil, tá? RF3 3 3 3 3 4 5 6 6 8 9 10 10 11 12 12 13 13 15 15